Aplausos 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 Hey, what's up? When you get over here Right before the 3 meters I want you to say Pull again, pull again, pull again Vamos lá, vamos lá. é o o o o o o o o Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Vamos ver. Pois é... Pois não está certo. É ok. É só um pouco dar minuto. Você pode me dar minuto, certo? Você tem que me dar minuto, certo? Você tem que dar minuto. Tem que dar minuto. Fique em minuto. Tem que ter tempo, não há pressa. Fique ... Fique first... Vou slum! Você vai mesmo em que o ritmo, e ele está no tempo... você tem 2 ou 3 segundos por três pincas, E aí As soon as you come up there, I want you to hit it back. I want you to hit it back. Do it again. Yeah, I want you to pull it again. Oh, that shit's up. Don't stop there. That's an imaginary line. That's just a leg. Right. She'll go full again. Yeah. Go. Oh, no. That's good.